Fala galera, tá chegando o meu aniversário e quem ganha é você! E dia 20 de junho eu vou fazer mais um ano na TV Brasileira E vou dar presente pra quem participar do meu desafio Fica ligado aí, o primeiro lugar vai ganhar o boneco de peluça do Xarapinho Rapaz, e os outros três primeiros vão ganhar bonequinho do Xarapinho também E pra participar é simples, basta se inscrever no meu canal do Youtube Vai lá no canal do Youtube e se inscreve nele Depois clica curtinho nesse vídeo aqui que você tá assistindo Cria uma frase engraçada com as três palavras Xarapinho, festa e Youtube As quatro melhores frases ganharão os prêmios Isso mesmo, não fique furadeza Coloca a tua frase aqui nos comentários desse vídeo Comemore meu aniversário comigo aí na sua casa Participe, sucesso rapaz!